do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. E esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. O ofício do senhor Davidson Canesso de Oliveira, diretor-geral do Departamento de Edificações, Estradas e Rodais, no Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento... Olha, doutor, tudo bem? De número 4177, barra 2016. O ofício do senhor Ricardo Mascarenhas Lopes Gonçalves Diniz, consultor de Relações Institucionais da Telefônica. O ofício do senhor Flávio Bazano Franco, chefe do gabinete de diretoria-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas a vários requerimentos. O ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de assessoria tecno-legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais, prestando informações relativas a requerimentos. O ofício do senhor Fernando Castilho, superintendente da Exploração de Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento número 9441, barra 2017. O ofício da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas aos requerimentos de números 9488 e 9496. O ofício ainda do senhor Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do Estado de Minas Gerais, a superintendência regional do DENIT no Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas a requerimentos. E ofício do senhor Celso Antônio da Silva, prefeito de Confins e outros, em que se manifestam pela revogação da portaria 911 de 2017 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, que trata da transferência dos voos do aeroporto de Confins para o aeroporto da Pambulha. A comunicação da presidência, a presidência defere o requerimento de diligência do projeto de lei de número 4822, barra 2017. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2075, barra 2015, dispõe sobre a obrigatoriedade e a fixação de placas educativas nas rodovias estaduais e das outras providências. No meio, como relator, o deputado Anselmo José Domingos pergunto ao relator se está apto a emitir o seu parecer. Obrigado. 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 Com a palavra, o relator. Boa tarde a todos. Deputado Fábio Xerém, deputado Gustavo Santana, deputado Roberto Andrade. Passo a ler o relatório. O parecer de primeiro turno do projeto de lei 2075-2015, de autoria do deputado Felipe Etieu, o projeto em PIV dispõe sobre a obrigatoriedade à fixação de placas educativas nas rodovias estaduais e das outras providências. O projeto em comendo dispõe, em seu artigo primeiro, que fica o Estado de Minas Gerais, obrigado, através do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, instalar plantas, placas de grande visibilidade por toda a extensão das rodovias estaduais, informando os valores das penalidades das diversas espécies de infração de trânsito. Dispõe ainda que o Estado deverá realizar periodicamente campanhas publicitárias e educativas informativas sobre os radares, pardais e multas de cada espécie de infração. No Brasil e em Minas, por sua maior malha rodoviária do país, milhares de vidas são perdidas e a economia é desfavorecida devido aos altos índices de acidente de trânsito. Nesse contexto, entendemos que, se os condutores forem constantemente relembrar das punições que estão sujeitas, especialmente dos valores das multas previstas nos casos de infração, a tendência é que ocorra uma diminuição no número de infrações e, consequentemente, no número de acidentes. Em face do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei de 2075, de 2015, em primeiro turno, com a emenda número 1, redigida a seguir. Emenda número 1. Desse ao artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Estado de Minas Gerais, obrigado através do Departamento de Ficações e Estradas Rodais de Minas Gerais, DRMG, instalação de placas de grande visibilidade, por toda a extensão dos rodovias estaduais, com informações sobre valores e penalidades aplicadas às diversas espécies de infração de trânsito. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Os deputados concordam e permaneçam, como se encontrem, aprovado. Projeto de lei de número 3.446, barra 2016, que dispõe sobre a desafitação de trechos da rodovia MG040, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo aos municípios de Brumadinho. Desígnio como relator o deputado Gustavo Santana. E pergunto a ele se está em condição de emitir seu relatório. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em PICF dispõe sobre a desafitação nos três da rodovia 040, que é específico a autorizar o Poder Executivo a doá-los ao município de Brumadinho. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Transporte, Comunicão de Obras Públicas e Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número por um por ela apresentado. Vem agora a matéria nesse órgão colegiado, para receber o parecer quanto ao mérito dos artigos 188, combinado com 102, inciso 10, segundo o regimento interno. O projeto de lei dispõe sobre a desafitação dos trechos, que está compreendido entre o quilômetro 48, 50,5, e o segundo entre o trecho em frente à Faculdade Asa de Brumadinho, e ponte projetada sobre o rio Paraopeba. A proposição também autoriza o Executivo a doá-los ao município de Brumadinho, para entregar o seu perímetro urbano, com a finalidade de implantação de via urbana. Determina ainda, no seu artigo 3º, que o trecho reverterá o patrimônio do Estado, se vindo o prazo de seis meses contactados da data da doação, não lhe tiver sido a data de desnação assinada. Em sua análise, a Comissão de Justiça ressaltou que a Secretaria de Estado e Casa Civil e Relações Institucionais enviou a nota técnica da Secretaria de Estado de Transportes, Sobra Turbo, Setop, acompanhada de Nova Tec, Departamento de Educações de Estados Rodais, DER, em que esses óculos se manifestam favoravelmente à pretensão da matéria em exame. Porém, alerta que o trecho, a ser desafato, está na verdade compreendido entre o quilômetro 4,7,7 e o quilômetro 5,2 da rodovia MG 040. Corrubamos o entendimento da Comissão da Constituição e Justiça, e lembramos que a proposição e análise autorizativa ficando discricionalidade do Poder Executivo efetivar tal doação. Se efetivado o trecho, passará a jurisdição municipal, será inserido em seu perímetro urbano e caberá ao município a responsabilidade por sua manutenção e conservação. No que concerne dessa comissão, entendemos que a desafetação e a posterior doação do trecho rodoviário indicado no substituto número 1º é positiva para a política pública estadual de transporte, vindo que via manterá a destinação e poder ser mais bem gerida e conservada pelo poder público municipal, esfera federativa mais próxima dos anseios dos cidadãos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.446, barra 2016, no primeiro turno, na forma substitutiva, no primeiro apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer, os deputados que concordam em permanecer como se encontrem, aprovado. E, ainda, o projeto de lei nº 3.645, barra 2016, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo ao doá-lo ao município de Funilândia, de relatoria deste deputado, passo a emitir o parecer. Pelo relatório, de autoria do deputado Ione Pinheiro, para a lei nº 3.645, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo aduá-lo ao município de Funilândia. Na nossa fundamentação, na justificação, a autora ressalta que o trecho objeto da proposição em apreço já integra o perímetro urbano da localidade, com todas as características necessárias para a instalação da via urbana. Observou que a transferência de titularidade garantirá autonomia ao município para intervenções e melhorias de interesse local, atendendo aos anseios municipais. De nossa parte, lembramos que a proposição em análise é autorizativa e lega a discricionalidade do poder executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão à jurisdição municipal, serão inseridos no perímetro urbano e caberá ao município a restabilidade por sua manutenção e conservação. Ademais, como bem resultou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da rodovia não implica em alteração na natureza jurídica do bem público, que voltaria a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem, que passará a integrar ao domínio público municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do prédio-lei de número 3645, barra 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, nem em votação, o parecer? Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Projeto de lei 4727, barra 2017, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Dom Joaquim o trecho que especifica de autoria de deputado Tito Torres, pergunto ao relator, deputado Gustavo Santana, se está apto a emitir seu parecer. Estou pronto, presidente. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em PIF dispõe sobre a desafetação bem do público autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Dom Joaquim o trecho que especifica. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação, Obras Públicas e Administração Pública, para delas receber o parecer no termo do artigo 188 do Regimento Interno, em sua análise à Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da proporção com a emenda número 1º que apresentou. Vem agora a matéria aí, senhor Orcologiado, para ser examinada quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 10, segundo mencionado no Regimento. O projeto determina em seu primeiro desafetação do trecho na rodovia MG 229, com início no quilombo 24,05 e término no quilombo 30, saída para o município de Conceição do Mato Dentro. Em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Dom Joaquim essa área, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana. Por fim, o artigo 3º, estabelece que o referido trecho reverterá o patrimônio do Estado e, sem fim do prazo de cinco anos contados da lavatura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. Na justificativa do autor, observou que o trecho, objeto da matéria em apresa, já entrega o perímetro urbano do município e a transferência da titularidade atenderá a fins administrativos, urbanísticos e tributários. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município Dom Joaquim não implica alterações em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuar inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será o município que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação. Ressaltou, contudo, que, por se tratar de bem qualificado, como de seu uso comum de polvo, não será lavrada a escultura pública de doação. Assim, o termo final do prazo para a reversão do trecho deve ser de cinco anos contado da publicação da lei que autoriza a sua transferência, com a finalidade de corrigir essa adequação técnica, a comissão apresentou a emenda número um. De parte dessa comissão, transporte, comunicações e obras públicas. Lembramos que a proposição é análise autorizativa e deixa a discricionalidade do Poder Executivo efetivar tal doação. Se concretiza, os trechos passarão para a justiça municipal e serão inseridos no período urbano. E caberá ao município a responsabilidade por sua manutenção e conservação. Ademais, bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da rodovia não implica alteração na natureza jurídica do bem público, que voltaria a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem, que passará a integrar o domínio público municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.727, barra 2017, no primeiro turno, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, aparecer. Os deputados concordam e permaneçam com o seu encontro em aprovado. Projeto de lei nº 4739, barra 2017, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação de bem público autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Senador Firmino, o trecho que especifica. De autoria do deputado Tito Torres, pergunto ao relator, deputado Gustavo Santana, se está apto a emitir o seu parecer. Estou apto. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto em PIB dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica, autoriza o Poder Executivo a do aluno município de Senador Firmino. Essa matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, transporte, comunicação, obra pública e administração pública. O projeto de lei dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia MG124, senador Firmino de Vinesi, com extensão de 1,05 quilômetros, entre o quilômetro 55,8 e o quilômetro 56,85, e autoriza o Poder Executivo a do aluno, ao município de Senador Firmino, para integrar seu perímetro urbano, com finalidade de implantação de via urbana, determina ainda, no artigo 3º, que o trecho reverterá o patrimônio do Estado, se vindo o prazo de cinco anos contados da laboratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Na justificação do autor, ressalta que o trecho objeto da proposição em apreço já entrega o perímetro urbano local, destacou a transferência da titularidade de atende aos fins administrativos, urbanísticos e tributários. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça observeu que as estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, e a transferência, citado trecho, ao patrimônio do município, não implica alterações em sua natureza jurídica, uma vez ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem público. Com relação à transferência da titularidade de bens públicos, lembrou, são exigidas avaliação prévia, autorização de legislativo, licitação e alienação de imóveis, conforme o artigo 18 da Constituição do Estado, que excepciona a exigência de processo licitatório quando se trata de doação de permuta da forma da lei. Assim, embora não tenha vislumbado óbvios a tramitação da matéria, a Comissão de Constituição de Justiça resaltou a necessidade de alterar o artigo 3º do projeto, com a finalidade de corrigir uma adequação técnica, pois se trata de bem de uso comum do povo. Não será lavada a data de escritura e nem de escritura pública de doação. Assim, no termo final, o prazo de reversão do trecho deve ser de cinco anos, contado da publicação da lei. A Prefeitura, senador Firmino, solicitou ao Departamento de Identificações de Estados Rodais, DR, por meio do ofício 215, barra 2017, vistoria técnica do trecho, a ser desafetado com a finalidade de identificação do segmento de interesse ao município. O DR, da 5ª região, o Bama Mata, informou, segundo o ofício 330 de 2017, que a vistoria até foi realizada, o segmento a ser desafetado foi identificado de acordo com o trecho proposto da lei. Por parte da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, lembramos que a proposição e análise é autorizativa e deixa na descritividade do poder executivo efetivar tal doação. Se concretizados os trechos, passarão para jurisdição municipal e serão inseridos no perímetro urbano. E caberá ao município a responsabilidade por sua manentação, conservação. Ademais, como ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da rodovia não implica alteração da natureza jurídica, do bem público, que voltaria a ser afetada a utilização do percurso como via urbana. A modificação indicirá apenas sobre a titularidade do bem que passará a entregar o domínio público municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 4739-2017, no primeiro turmo, como emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Os deputados concordam em permaneção como se encontrem. Aprovado. Ainda é o projeto de lei de 4.740-2017, primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza o poder executivo adorar ao município de Senador Firmino, o trecho que especifica de autoria do deputado Tito Torres. Pergunta ao relator, deputado Anselmo José Domingos, se está apto a emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Anselmo José Domingos. Aparecer de primeiro turno, o projeto de lei 4740-2017, de autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei Pico dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovias que especifica e autoriza o poder executivo adorar ao município do Senador Firmino. O projeto de lei 4740 dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovias de emergência 280, Senador Firmino, 2 do TUR, com a instituição de 2,78 quilômetros, entre o quilômetro 54, e o quilômetro 56,78. E autoriza o poder executivo a doá-lo ao município do Senador Firmino para integrar seu perímetro urbano com a finalidade de implantação de via urbana. Determina ainda que o trecho deverá reverter o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados, de laboratório e de escritura por doação, não lhe tivesse dada a destinação assinalada. A Prefeitura de Senador Firmino solicitou o Departamento de Identificações de Estradas Rodais, DR, através do ofício 215, Historia Técnica do trecho a ser desafetado com a finalidade de identificação do segmento de interesse do município. O DR informou o segundo ofício que o procedimento foi realizado e o segmento a ser desafetado foi identificado de acordo com três propostos para o projeto de lei. Da parte dessa Comissão de Transporte e Comunicação ao Brasil, lembramos que a proposição é anárea e autorizativa e deixa a discrecionalidade do Poder Executivo efetivar tal doação. Se concretizado, os três passarão para a juiz de São Municipal e serão inseridos no perito urbano. Caberá ao município a responsabilidade por sua manutenção e conservação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4740, 2017, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer? Não havendo quem queira discutir nem votação, aparecer? Os deputados concordam e permaneçam como se encontram e aprovado. O projeto de lei 4821, 2017, que dispõe sobre a desrefetação de bens públicos autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Luizburgo o trecho que especifica de autoria do deputado João Magalhães e de relatoria dessa presidência. Passamos a solicitar aos colegas que a aprovação do requerimento para que, na condição de relator do projeto de lei de autoria do deputado João Magalhães, que tem como finalidade desafetar o trecho da rodovia e autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao município de Luizburgo, requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja a proposição baixada em diligência, a Secretaria de Estado, a Casa Civil e Relações Institucionais e a Prefeitura Municipal de Luizburgo, para que se posicione sobre a matéria. Em votação, requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ainda, dois projetos de lei para aprovação. O projeto de lei de número 4587-2017, turno único, que dá a denominação de viaduto do Monsenhor Hilton à via MG 050, que está sobre o Rio São João, no município de Itaúna, comparecer pela aprovação de autoria do deputado Dirceu Ribeiro, em votação o projeto de lei. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ainda, o projeto de lei de 4.588, que dá a denominação de viaduto do Dr. Guaracide Castro Nogueira, via MG 050, sobre a rua Silva Jardim, no município de Itaúna, de autoria do deputado Dirceu Ribeiro, com o parecer pela aprovação. Em votação o projeto de lei e os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Requerimento 10.231, requer que seja encaminhado a CETOP pedido de providência para a implementação de rede de drenagem pluvial, bem como para a implementação das vias públicas da comunidade de Vila Nova do Resplendor, no município de Capelinha, em que, em períodos chuvosos, enfrenta a situação de calamidade pública. De autoria do deputado Fábio Cheren, em votação o requerimento os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Requerimento 10.233, que seja encaminhado ao DRMG pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade na rodovia MG 347, no acesso ao bairro Barra Grande, em Cristina, de autoria do deputado Duarte Becher. Em votação os requerimentos o requerimento dos deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ainda, requerimento 10.312, barra 2018, turno único do deputado Bosco, que requer que seja encaminhado ao DENIT e à superintendência regional do DENIT, pedido de providências para agilizar a tramitação do processo administrativo 50-606-000264, barra 2010-01, cujo objeto é o orçamento para a licitação da obra de encabeçamento da ponte sobre o rio Paranaíba, localizado na rodovia BR 352, na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás. Em votação o requerimento dos deputados concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ordem do dia, a redação final sobre a mesa e o parecer de redação final do projeto de lei de número 4.490, barra 2017. Em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Os deputados concordam, aprovam, permaneçam como se encontram e é aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de propulsão da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Jorge. O deputado requer, nos termos do artigo Xen do Redimento Interno, que seja realizada audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater a concessão de serviços para a exploração da rodovia MG 424 do entroncamento MG 010 de Vespasiana até a entrada de Teto de Lagoas. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento do deputado Selim do Sintrocel, que nos termos do artigo 103 solicita do Redimento Interno que seja solicitado ao DENIT a implantação de uma passarela ou semáforo para a PDS na BR 381, quilombo 206, altura do bairro 8, no Orto, no município de Ipatinga. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento do deputado Gustavo Santana que nos termos do artigo 103 do Redimento Interno que seja encaminhado ao diretor regional da Telefônica Viva e Monte Formoso pedido de providências para a instalação de antena para a captação de sinal de telefonia móvel neste município. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento do deputado Selim do Sintrocel, que requer conforme artigo 100 do Redimento Interno que seja realizada audiência pública desta comissão para discutir o PL 4773 barra 2017. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento do deputado Ricardo Faria para que nos termos do artigo 100 seja realizada audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater sobre a ameaça de paralisação do metrô em Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda do deputado Carlos Pimenta, requerimento para que nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado ao departamento de DRMG pedir de providência para manutenção da MG 122 entre Porterim e Mato Verde. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda do deputado Carlos Pimenta, requer que nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado ao DRMG pedido de providências para recuperação do piso asfáltico do perímetro urbano de Porterim em votação. Requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Do deputado Noraldino Júnior. Nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizado audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras para debater a ineficácia da Lei Estadual 16.939, a violência no trânsito enquanto problema de saúde pública, o direito de treinamento de ciclistas em via pública, da necessidade de campanhas educativas para motoristas e motociclistas e a necessidade de instalação de placas de orientação. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram em aprovado. Ainda do deputado Fábio Scheren, que nos termos do artigo... Ah, sim, então vou deixar aqui um pouco aqui. Do deputado Sargento Rodrigues, requer que nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado à prefeição de Muriaé pedir de providências para que sejam realizadas as obras de asfaltamento de estrada aqui em delego dos distritos de Itamanduri e Belezário. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram em aprovado. Ainda do deputado Roberto Andrade, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja formulada a manifestação de repúdio a Jorge Luiz Macedo Bastos, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pelo péssimo estado de manutenção da rodovia BR-040 nos trechos compreendidos entre as praças de Pedágio de Itabirito, Barbacena e pedido de informações sobre os investimentos realizados pela concessionária no referido trecho da rodovia. Requer ainda que seja dada ciência a manifestação dos conselhos de administração da IVEPAR via 040 na rua Nayagra 350, Jardim Canadá, em Nova Lima. CEP 34.000000. Em votação, requerimento, os deputados que concordem permaneçam como se encontram. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Duarte Bixi. Eu queria, presidente, ao lado de Vossa Excelência, muito especialmente ao lado de Vossa Excelência, porque nós militamos politicamente na região, entre Lava, São João, aquela BR-265, está aí com o problema da ponte nas remediações do município de Nazareno. Vossa Excelência é majoritário em Nazareno e é muito bem votado em Lavras, que depende diretamente daquela rodovia. E esse parlamentar também tem interesse ali, trabalha com prefeitos, ex-prefeitos naquela região. Eu queria propor que nós realizássemos dois momentos aqui. O primeiro deles é que nós fizéssemos em conjunto um requerimento, pedindo providências urgentes para a reconstrução da ponte, que o DENIT envidasse todos os esforços, que chamasse o Exército, que movimentasse aquela rodovia que já é tão difícil, já é tão sonhada a sua duplicação, quantas vidas já se foram naquela rodovia. Mais recente, e Vossa Excelência lembra, o Heleno com o sogro de Andrelândia, vieram ali para ir para Campo Belo, cedo, uma manhã, perto de seis horas, e ali teve acidente e vitimou o ex-prefeito e o seu Gênero Heleno de Andrelândia. Então, quantas vidas já se foram naquela BR, e agora a ponte, nas proximidades do trevo de Nazareno, está lá, caída, fizeram um desvio que não atende à necessidade. Então, tem dois momentos que eu queria compartilhar com Vossa Excelência e ver se nós faríamos um requerimento pedindo providências ao DENIT e até mesmo ao Exército Brasileiro, como já o fez em outros momentos, para a construção de uma ponte provisória no mesmo local, e uma audiência pública para chamar aqui os prefeitos, as lideranças de toda a região, para discutir essa obra e a duplicação da 265, que é uma BR de muita interferência na nossa região e que hoje está lá padecendo com a ponte caída e sem ainda expectativa da sua reconstrução, com coisa que aquela rodovia não seja tão importante para a nossa região como de fato é. O irmão de Vossa Excelência é prefeito da maior cidade da região, nós temos ali inúmeros veículos que passam transportando o progresso, é uma região de muita produção e a ponte da forma que está. Então, esses dois momentos, se Vossa Excelência concordar, nós compartilhávamos os dois requerimentos, o pedido de reconstrução da ponte, até mesmo pelo DERIT e pelo Exército, e uma audiência pública aqui, para nós discutirmos a sua duplicação. Perfeito. Isso tudo está lavrado no requerimento de Vossa Excelência? Tudo. Perfeitamente. Antes, em votação, o requerimento do deputado Roberto Andrade. Os deputados que concordam em permaneção como se encontrem, aprovado. E agora, vem à mesa, então, o requerimento do deputado Duarte Bechi, que subscrevemos nesse momento, com o objetivo de discutir a solução para a queda da ponte nas imediações do Trevo de Nazareno. E a duplicação da 265. E a duplicação da 265. Inclusive, nesse sentido, acrescentando ainda nos termos do requerimento, solicito à mesa, juntamente à permissão do deputado Duarte Bechi, porque hoje as nossas soluções de transporte são limitadas. E quem quiser sair de São João del Rey rumo a Nazareno ou então rumo a Labras, tem que passar pelo distrito de Palmital e solicitar que as autoridades competentes deem uma manutenção nessa estrada, tendo em vista que ela está em tráfego pesado. E, ainda como solução, deputado Duarte Bechi, para quem sai de São João, tem também como solução para atingir a cidade de Labras passar pelo distrito do Caquente, só que tem que pegar uma balsa para Carrancas. E essa balsa de Carrancas está abandonada pela prefeitura, então é muito importante que o prefeito de Carrancas possa estar aqui, porque a balsa também é a solução. e o transtorno é de tal monta que, para fazer hoje um tráfico pesado entre São João do Rei e Labras, nós temos que sair de Labras, se direcionar até Oliveira, de Oliveira nós temos que ir até São Tiago, São Tiago a São João do Rei. Então, em muito bom momento veio o requerimento de V. Exª, que subscrevo com muita alegria. Em votação, o requerimento de nossa autoria, com a palavra o deputado Gustavo Santana. Lembremos que na hora de fazer o requerimento não vai ser o DENIT, vai ser a NTT. A NTT? Isso. Então, eu queria repetir... Na parte da rodovia que está, você põe a NTT. Como o deputado Fábio Cheirinha aumentou as demais rodovias, ainda os órgãos competentes. A ponte é a NTT e a rodovia, a duplicação... A duplicação é a NTT? É. Então, eu só repetindo, presidente, para que fique bem decidido, nós estamos fazendo dois requerimentos. O primeiro deles, solução para a reconstrução da ponte urgente e uma solução provisória nos moldes que o Exército brasileiro sempre fez. Em momento, deputado. Então, em votação, o requerimento para... O primeiro requerimento apontado para a solução imediata da questão da ponte. Isso. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permanecem como se encontram em aprovado. O segundo requerimento, uma audiência pública para discutir a duplicação da BR-265. Em votação, o requerimento posto à mesa pelo deputado do Arte Bechira, os deputados concordam e permanecem como se encontram em aprovado. Passo a presidência ao deputado Anselmo José Domingos para aprovação de requerimento e minha autoria. requerimento requerimento de autoria do deputado Fábio Cheren, que solicita seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte por ordenir o pedido de providência para a duplicação da BR-251 no trecho que liga o município de Montesclados à BR-116, tendo em vista o ódio do índice de acidentes que vem ocorrendo nesse trecho. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe ainda requerimentos para a posterior apreciação dos deputados Gustavo Santana, do deputado Celinho do Sintrocel, Celinho do Sintrocel, Celinho do Sintrocel, ainda do deputado Antônio Jorge, do deputado Antônio Jorge, deste deputado, do deputado Fábio Cheren, do deputado Alencar da Silveira Júnior, do deputado Gustavo Santana, do deputado Gustavo Santana, ainda outro do deputado Gustavo Santana, mais um do deputado Gustavo Santana, do deputado, bom, o requerimento é que nós não distribuímos a assinatura, 11453 do José Domingos, Anselmo José Domingos, mais um do Anselmo José Domingos, do deputado Anselmo José Domingos, ainda o 11455, o 11456 do deputado Anselmo José Domingos, e, por último, do deputado Gustavo Santana, o requerimento de número 11505 barra 218. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratório da ata